Oi, infantil 3! Vamos começar a nossa aula da terceira semana. Hoje quem vai participar da aula é a nossa aluna Ana Beatriz e a Ana Júlia, ok? Então acompanha aí de casa, nós vamos fazer hoje exercícios curtinhos, vocês vão receber na folha da semana explicadinho todos os exercícios que vocês fazem, ok? Acompanha aí de casa, uma vez ou outra vai aparecer no vídeo para corrigir, mas hoje vai ser um vídeo mais rapidinho para vocês conseguirem fazer melhor, ok? E aí 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 Fechou a sexta posição, um, dois, na frente, ao lado, dois, nove, dois, vinte, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, um, dois, dois, um, dois, um, e quatro, e quatro, e quatro, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto. Faça a sexta posição. Faça a sexta posição, um, dois, cinco, seis, sete, oito, vai ter que ficar no ponto.